Bom, vocês vão me responder. Nome, nome, nome! Começa, seu fã, não vai sair com a cidade de Marcos! Boa noite, boa noite, meu perfeito! Boa noite, boa noite, meu perfeito! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, acompanhando os comícios políticos aqui na cidade de Marcos! Gratidão a todos vocês, por isso eu peço a vocês que se inscrevam no canal! Estamos aqui com o sentimento de dever cumprido, mas antes de começar a falar, eu gostaria de pedir permissão ao povo da Zona Rural, que vieram aqui nos partidos de A, para liberar aí os caminhoneiros, para esperar a gente lá, no parquinho, lá na estrada do Rússio Valdir, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma parada! E esse é o Valmir Marques, eu recebi aí uma chuva de insultos nas redes sociais, porque o nosso povo está indo ao ar, lá na estátua do Sr. Valdir. E até hoje eu não consegui entender, Raílson, Arredão, não consigo entender. O que é que esse povo não quer que a gente vá falar? Será que eles têm medo que eu diga alguma coisa? Será que eles têm medo que eu repito o que o Ilharia dizia? Não! Ah, meu Deus, eles têm medo, não tem, pessoal? Não! 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 Não, não, não sei dizer não que a povo vai se interessar! E não vamos mais dar história de lá pra cá, não, não é, gente? Vamos falar hoje a pouco. Não, não vai chamar! Pessoal, hoje eu não vou me alugar no meu discurso Eu vou já descer daqui E vou pedir, não sei se vai acompanhar a gente Porque nós fazemos a nossa oração Lá não vai ter discurso, não vai ter discurso de partidária Vai ter só uma oração e agradecimento ao Céu Ao nosso Criador Para tudo de bom o que aconteceu conosco No decorrer dessa jornada Hoje Hoje nós estamos aqui Meu amigo Raíssa aqui recebeu Uma visita desagradável lá em Fortaleza Rapaz, os caras Era trabalho Os caras gostam de perseguir a gente Eu repetei a conta Mas eu acho Que nós já estamos com 18 Eu preciso do rapaz de 6 É uma imbecilidade imensa Quando o sujeito se aproveita da justiça Porque a justiça, todo o processo A justiça tem que processar O carasso aproveita da justiça Para fazer da justiça um objeto de vingança Para querer empalhar Para querer atrasar Para querer fazer com o adversário Então, gente São vocês Toda campanha eleitoral A estratégia mesmo A estratégia nunca, nunca Nunca Já estão aí jogando em grupos sociais Mas que é crime, viu É crime jogar em rede social Pesquisa falsa Eu recebi ligação telefônica A série de um número aí Como eu vou dizer O cara me oferecendo Para fazer uma pesquisa Por telefone Perguntando se eu queria Que botasse meu nome na frente Perguntando se eu queria Quantos por cento eu queria Que eu colocasse na frente Pessoal, eu não preciso disso Porque é a maior pesquisa Que alguém pode ter Está aqui Na terra do meu amigo Marino Marques Muito obrigado Além de muito obrigado Pessoal, nesse momento É um momento de muita vigilância É um momento em que O nosso adversário Se utiliza de todos Os seus subterfúgios Todo o seu repertório De tramucagens Para tentar Modificar o resultado da eleição E vocês que são os nossos apoiadores Fiquem de olhos abertos Nós temos Hoje Uma arma tecnológica Que é uma parede celular Nós temos aqui Os nossos drones Que irão fiscalizar aqui As campos eleitorais Que já foram pontuados Os eventuais Locais de depósito De dinheiro Que já foram identificados Os locais Que suportam As compras de votos Tanto em localidades Pajores Pajores Campos Campos Anacuí Já identificamos A casa de vereadores Candidatos E nós vamos Botar aqui Uma central Que vai funcionar Lá no meu escritório Que os nossos advogados Vão estar em campo E vai ficar um advogado Em plantão Para a gente fazer Com que essa campanha eleitoral Flua Para mais Absoluta Normalidade Nós temos Nós ajudem E quem estiver aqui É acreditar Na nossa proposta Que vai convencer A seleção No dia 6 Nós vamos dar uma E de voluntários Para que também Ajudem a gente A fazer essa fiscalização Mais uma Muito obrigado Pessoal Falando aqui De que é o que é eleitoral Nós temos aqui Dois candidatos Vocês sabem muito bem disso E o nosso aniversário Que ainda era De Parapá Até o dia 31 de dezembro Ele Poderia muito bem Ter escolhido um homem Bom Uma pessoa capacitada Que não fosse Da sua família Mas que fosse Do seu grupo político É o que eu falei Várias vezes Aqui no bairro Pessoal Aqui no bairro Tem um cara Eu ativei Meus embates com ele Mas o Joãozinho Das Frutas É 50 vezes Mais competente Do que o Laranjo Não tiveram A minha Construção Do rapaz A premissa Da turma Certamente Da sua chateação O rapaz Foi variador Três vezes Presidente da câmara Fazendo aí Um ótimo mandato Que foi deixado De fora O Alencar Também O cara decente Que tem capacidade De ser candidata Prefeito Deixaram o rapaz De fora Simplesmente Porque Não querem Largar o osso Mas o marco É o marco Dentro do marco A mesma oligarquia Que montaram Oito O Raimundo Há 45 anos Durante 45 anos Até chegar o momento Que o povo Acordou E elegeu o paredão E elegeu o paredão Como um cara Que promoveu O símbolo Da liberdade Que libertou o povo Durante oito anos Da perseguição Desenfreadas Com medo Da perseguição Pessoal Não tenham ideia Do tanto Que esse pessoal Tem influência Esse rapaz aqui No tanto Que ele está Seguindo Simplesmente Porque O povo Ele é o nosso Condado A vice-prefeita Mas Quanto mais Eles nos percebem Mais a gente Se fortalece E aí Pessoal Aqui está Uma telefonigarquia É droga A população De marco Abram os olhos O povo do coquerinho Abram os olhos Que O candidato Que estava De outro lado Ele foi colocado Para fazer a frente Com o candidato Laranja Para que o paizinho dele Passe se tornar Um perfeito e fado Lógico que isso Não vai acontecer Paredão Porque o nosso povo Não vai deixar Um candidato Laranja Um candidato Que nem Nem faz seu banho Toda noite Vai para a Bela Cruz Jogar videogame O que é um perfeito O que é um perfeito E deixa o chiqueiro aí Para fazer a campanha Com ele Então gente Política Ser prefeito Não é Brincadeira De crianças É coisa séria, são 28 mil pessoas que vão ficar atreladas a um sistema em que todos os atos da nossa vida saem da Prefeitura Municipal. É uma cirurgia, é medicamento, é transporte escolar, é mede escolar, pagamento de criança, é estrada, escola, obra, pagamento de funcionário, enfim, é uma complexidade muito grande em que a pessoa que vai comandar tem que estar realmente preparada. Então, gente, nós aqui estamos com essa proposta. Não é interessante para o povo de marco ser comandado por um sujeito chamado Rogério Filho. E o povo de marco, a sua grande maioria, a maioria odeia ele, é um rapaz que se escuta, um rapaz que tem prazer em humilhar os seus funcionários, uma pessoa odiada pelo nosso povo, e eu nem precisava estar dizendo isso, porque todo mundo da cidade sabe. Não dá assim dizer isso. Então, quando o padrão contrata, quando o padrão contrata, quando o padrão contrata um cara para fazer a cirurgia dele, é que ele está precisando, não é favor não, mas não é mesmo, não é mesmo, pessoal. Então, vamos tomar essa consciência, vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo de mudar uma pessoa que desde o primeiro dia da eleição tomou coragem, que enfrentou o sistema, que enfrentou os poderosos, que enfrentou os poderosos, que não tem uma gota de medo deles, que engolajou o povo que levou o povo para a rua, que convenceu o povo a caminhar e promover esse grito de liberdade. Então é isso, pessoal. Eu não vou falar aqui de plano de governo, porque o nosso plano já está batido, todo mundo sabe já as nossas propostas. O candidato de lá nem proposta tem, nem fala fala, nem fala por ele, é o tio dele. O tio dele não é candidato a nada, então a população precisa ficar observando esses detalhes. O sujeito que foi eleito, pessoal, é o que vai estar candidato, é o que vai ter uma responsabilidade de gerenciar os problemas do município. Ele vai ter que ter muita coragem para tomar certas decisões. E um menino imaturo, que nunca foi vereador, que nunca foi gestor de nada, não está capacitado, não está treinado para fazer isso. Então, pessoal, eu sei que muita gente está querendo fazer a caminhada. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, agradecer o nosso comitê, agradecer o nosso povo que caminhou com a gente, agradecer o meu amigo Paladão pela força que ele me deu, os nossos candidatos a vereadores, os nossos voluntários que tanto trabalharam. Então, gente, nós vamos aqui, agora eu vou descer aqui do palanque, para lembrar a tarjeta de ouro. Quando eu fico aqui no palanque, e os caminhões já foram lá para ajudar o Mons. Maldinho, eu gostaria que eu vou descer nesse momento. Vamos fazer uma corrente de oração, para que Deus, para que Jesus Cristo possa nos abençoar, e a gente possa vencer onde seja tudo. O Palavra é para o Mons. Maldinho, 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 para o Mons.